Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, dia 28 de maio, vamos falar sobre uma reviravolta no caso do Marcelo Groi. Já o terceiro dia seguido que trazemos informações sobre a negociação do Santos com esse jogador, parece que a história do Groi vir para o Santos subiu no telhado. Falaremos disso nesse vídeo e também de um, talvez de um adeus. O Santos vai construir a nova Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira bateu o martelo. A construção será no terreno da vila, fim das especulações sobre um suposto lugar diferente, outro lugar da Baixada Santista, pode ser que a gente esteja presenciando agora o início de uma nova era. Tomara que seja uma era vitoriosa para o Santos, não tenho dúvida e falarei disso daqui a pouquinho, de que a nova Vila Belmiro, o novo estádio do Santos, a Arena do Santos, vai ser fundamental para o Santos deixar para trás esse passado recente, muito doloroso para o torcedor Santista e para nós começarmos a trilhar uma era dourada. Eu tenho absoluta convicção em relação a isso. Antes da gente começar a comentar esses assuntos, eu peço, claro, para você se inscrever aqui no canal. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, ative o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos, já vai deixando o seu like, é muito importante, vamos ver se a gente consegue nesse vídeo uma meta de 50 likes e claro que se a gente passar dos 50, quanto mais melhor, mas eu peço o seu like para o algoritmo do YouTube começar a entregar cada vez mais os meus vídeos e já chega comentando aqui o que você acha da desistência do Santos na contratação do Marcelo Groi e também o que você pensa sobre a nova Vila Belmiro, tá bom? E fale do canal Filho de Peixe para os amigos, porque aqui você já sabe, o torcedor Santista e os torcedores de outros clubes têm vez e voz. Como ontem, no outro vídeo, nosso amigo Luiz Palmeirense comentou que segue o nosso trabalho, eu fico muito feliz quando descubro que torcedores de outros times acompanham o meu trabalho, porque aqui a gente discute futebol, a gente fala de futebol e todos vocês são muito bem-vindos, tá certo? Vamos começar então com a nova Vila Belmiro, esse marco que pode ser um marco na história do Santos. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista ontem ao Band Sports e que confirmou bater o martelo. A nova Vila Belmiro será construída no terreno onde hoje o templo sagrado do futebol, a casa do Rei Pelé, a casa do maior clube do mundo está situada. Vamos à declaração do Marcelo Teixeira, eu peço licença para vocês para dar a declaração completa do presidente do Santos. O que ele disse ao Band Sports, abre aspas. Fizemos hoje uma reunião importantíssima sobre a arena, definindo a construção da arena na Vila Belmiro com capacidade para 30.700 pessoas. Olha só, agora um comentário meu, uma Vila Belmiro que hoje cabe cerca de 15.000, dobrar a capacidade eu acho fundamental. Voltamos ao Marcelo Teixeira, abre aspas. Nós estamos detalhando essa situação, mostraremos ao Conselho Deliberativo. Faremos em breve uma coletiva, uma entrevista coletiva, detalhando todas as vantagens que o Santos está tendo com essa nova arena, fecha aspas, diz o presidente Marcelo Teixeira ao Band Sports. E aí depois ele diz o seguinte, que o contrato com a W Torre está muito próximo de ser firmado. Abre aspas novamente para o presidente do Santos. Estamos concluindo praticamente a parceria, fazendo com que ela seja colocada em prática ainda no ano de 2024. Aí, agora um comentário meu. Isso aqui significa que, segundo Marcelo Teixeira, existe a possibilidade do Santos, a obra na Vila Belmiro, começar ainda este ano. Voltemos então. Essa é a pretensão da diretoria. A parceira entendeu as reivindicações do Santos, estamos colocando um novo documento, não é mais um memorando de intenções, já é um documento definitivo, fazendo com que o Santos tenha uma nova arena. Fecha aspas, concluiu o presidente Marcelo Teixeira. E aí, a reportagem do Globo Esporte, que é a fonte dessa reportagem, diz o seguinte, para que a situação avance, o Santos precisa convocar uma reunião do Conselho Deliberativo e conseguir a aprovação do grupo. Por enquanto, não há uma data para que isso ocorra e informa o Globo Esporte. Agora, a minha opinião. Vocês vão reparar que eu nunca trouxe nenhum vídeo sobre a nova Vila Belmiro aqui no meu canal. Eu sei que é um assunto que a torcida gosta, que pode dar muitos cliques e que você pode pensar, ah, mas o seu canal que está começando, por que você não faz esse tipo de vídeo, né? Para o seu canal crescer. Mas eu já disse isso em outras lives e eu reforço aqui agora nesse vídeo, que eu enxergava na gestão do Inominável, aquele que, felizmente, nunca mais pisará no Santos Futebol Clube, que eu via no Inominável uma tentativa de usar a nova Vila Belmiro como uma cortina de fumaça para esconder todos os desmandos e todas as arbitrariedades que eram feitas na sua gestão. Sempre que o Santos se lascava para falar o português, claro, aparecia uma notícia da nova Vila Belmiro, da QSI, do PSG, que vai comprar o Santos, ou qualquer outra barbaridade para esconder, para encobrir as trapalhadas, para dizer o mínimo, da gestão daquele cidadão. Mas agora, aparentemente, a questão está resolvida. E é por isso que eu trago o vídeo hoje para vocês. A minha opinião sobre a nova Vila Belmiro é que ela é mais do que necessária, que o Santos já está, inclusive, atrasado nessa intenção, porque o Santos não consegue competir com seus adversários por conta da estrutura da Vila Belmiro. É um templo sagrado do futebol. É um estádio com uma energia surreal. Só quem já frequentou aquele estádio sabe o que significa. Eu estou até arrepiado nesse momento só de falar. Eu tenho um carinho muito especial por aquele lugar. É a casa do Pelé. Mas o Santos precisa evoluir. Uma nova arena, multiuso, tecnológica, com uma capacidade ampliada, vai dar ao Santos condição de confortar, de receber de forma aconchegante o seu torcedor. Vai dar a possibilidade com que o Santos aumente o valor do ingresso e que transforme a experiência de um jogo de futebol num match day, que é uma ideia do Marcelo Teixeira. Que a experiência de um jogo de futebol vá além dos 90 minutos em que você fica ali nas arquibancadas assistindo ao jogo. Então é fundamental que você possa ir num restaurante, passear por ali, levar o seu filho, sua namorada, sua esposa, sua noiva, todo mundo, para curtir um dia na Vila Belmiro. É claro que a gente fica com aquele saudosismo da Vila Belmiro eternizada, da Vila Belmiro que já nos deu tantas alegrias, tantas glórias, mas o Santos precisa dar um passo. E eu espero sinceramente, espero não, eu tenho a convicção de que a construção dessa nova arena, dessa Vila Belmiro 2.0, vai ser o primeiro passo para um futuro dourado do Santos, para uma era dourada do Santos. É um importante passo, que vem tarde, na minha opinião, mas antes tarde do que nunca. Tomara que as obras comecem o quanto antes, e que o Santos possa começar a escrever uma nova página da sua mais do que centenária e mais do que vitoriosa história. Então, que a parceria entre Santos e W. Torre finalmente vá para o papel, que ela seja definitiva e que ela traga bons frutos para o Santos, como eu tenho certeza que vai trazer, tá bom? E o segundo tópico desse vídeo, uma reviravolta, como eu disse no começo do vídeo. Terceiro vídeo sobre este assunto em três dias, porque as informações foram evoluindo. A gente trouxe primeiro a lesão do João Paulo, a gente trouxe ontem a questão do Santos estar negociando com o Marcelo Groi, e hoje, nesta terça-feira, trago para vocês a informação de que não vai dar negócio. Pelo menos, por enquanto, é claro que pode existir a reviravolta da reviravolta, mas segundo a Ana Canhedo, setorista do Santos no Globo Esporte, não há mais a intenção do Santos de contratar o Marcelo Groi. André, por quê? Vamos voltar, então, a algumas casinhas nessa história. O Santos consultou o Marcelo Groi, que está livre no mercado depois de deixar o Aulit Had, da Arábia Saudita, clube do Benzema, do Kantê, clube em que o Romarinho, o ex-Corinthians, jogava. Ele está livre no mercado, tem 37 anos e foi consultado pelo Santos. O que o Marcelo Groi pediu ao Santos? Dois anos e meio de contrato. O Marcelo Groi é um jogador de 37 anos. Eu vou apenas checar quando é que ele completa 38 anos. Mas vamos lá rapidinho aqui para ver para vocês. O Marcelo Groi já completou 37 anos. Ele é de janeiro de 87. Então, mas basicamente, ele pediu um contrato de dois anos e meio que o Santos teria que assinar com ele ali até cerca de metade do ano de 2024, mais dois anos completos. até o final de 2026, quando ele estaria beirando os seus 40 anos de idade. O Santos entende, segundo a reportagem da Ana Canhedo no Globo Esporte, de que é um contrato muito longo e que o elenco do Santos ficaria inchado para a posição. Por quê? O Gabriel Brazão tem três anos de contrato. O João Paulo renovou o seu contrato com o Santos recentemente. E tem, se eu não me engano, contrato com o Santos até 2027. Tem também, goste ou não, o Diógenes, entre outros goleiros. E que esse prazo alongado do Marcelo Groi não faria sentido. Agora, vamos ao meu comentário, a minha opinião sobre isso. Acho que, tecnicamente, embora eu não seja o maior espectador do Salditão, do campeonato Saldita, ninguém discute a qualidade do Marcelo Groi, ninguém discute o currículo vitorioso dele. Um jogador experiente, vitorioso, muito bom goleiro. Isso é indiscutível. Ponto. Agora, dois anos e meio, eu, André, achei demais. Ah, André, mas você está dizendo, então, que com 40 anos um goleiro não pode jogar? Claro que não. A maior prova disso, a prova mais recente disso, é o Fábio, que foi chutado do Cruzeiro. Essa é a palavra. E o Fábio é simplesmente o atual campeão da Libertadores, com muito mais do que 40 anos. Então, idade, nesse caso, não é um parâmetro para testar se um goleiro é bom ou não. Mas, mas, nesse caso, e vocês sabem que esse é um canal independente, que não tem rabo preso com ninguém, eu acho que acerta a direção do Santos. Porque o Santos poderia fazer um contrato muito longo com um jogador que já tem outros com muito tempo de contrato para posição. O João Paulo, que em 2024 não joga mais, o Brazão, que tem três anos de contrato e absolutamente não foi testado. O Santista não sabe o que esperar do Gabriel Brazão. Ele vai ter essa sequência. Então, acho que o Santos acerta em não comprometer um... se comprometer com um jogador por quase três anos. Agora, eu, André, gostaria que este mesmo parâmetro, que este mesmo raciocínio fosse utilizado para evitar que o Santos fizesse outras contratações, no mínimo, duvidosas. O Santos não está aceitando dar dois anos e meio de contrato para o Marcelo Groi, mas deu três anos de contrato para o Patrick. Por exemplo, né? Tantos outros jogadores que o Santos deu contratos longuíssimos, o Patrick é dessa gestão. Eu poderia aqui citar outros jogadores, mas que são de outras gestões. Marcelo Teixeira não tem nada a ver com isso. Mas o Patrick é da gestão Marcelo Teixeira. O Cazares, que tem apenas um ano de contrato, é da gestão Marcelo Teixeira. O Marcelinho, que até já se despediu, é da gestão Marcelo Teixeira. Então, eu gostaria que o Santos tivesse esse senso de responsabilidade e esse faro aguçado para não assinar contratos inexplicáveis com outros jogadores, assim como está tendo com o Marcelo Groi. Então, eu acho que, nesse momento, o Santos acerta em recuar e procurar um jogador mais jovem para dar tempo para o Gabriel Brazão se provar. Mas que esperamos que, nos próximos negócios, o Santos use esse mesmo critério para não ficar dando três anos de contrato para jogadores da qualidade e da atual condição técnica e física, como é o caso do Patrick. Essa é a minha opinião. Quero te ouvir. O que você pensa sobre a desistência na contratação do Marcelo Groi? Você concorda comigo? Concorda com a direção do Santos? Discorda de mim e da direção do Santos? E sobre a Vila Belmiro? Você está ansioso? Você gosta da ideia de uma nova Vila Belmiro? Você acha que deveria ser feita ali mesmo, no atual terreno da Vila? Ou procurar um outro lugar para que fizesse um outro estádio e preservar a lendária, a mítica, a sempre histórica Vila Belmiro? Estou lendo seus comentários aqui embaixo. O resto, você já sabe. Like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe esse vídeo e vem. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Eu agradeço a todo o apoio de vocês e conto cada vez mais com os likes de vocês para a gente crescer. Meta de 50 likes nesse vídeo, eu peço, é apenas isso que eu peço para que você faça com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. A gente volta a qualquer momento com qualquer informação do Santos, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!